Era 1908, no Cali Merino, em Puebla, México. Havia uma casa de penhores conhecida como Casa Comercial de Los Vila. Seu dono era um dos homens mais ricos do estado. Ele era famoso por tirar vantagem das pessoas e por sua falta de educação. O governo o apoiou e permitiu sua fraude, uma vez que lhe trouxe muitos lucros. Portanto, ele conseguiu enriquecer as custas dos mais pobres. Ele se apoderou de seus poucos pertences e cobrou taxas de juros altíssimas. Além de ser uma má pessoa, o homem também não era fisicamente bonito. Ele estava acima do peso, careca e tinha um corpo extremamente peludo. Todos os que foram à sua casa de penhores ficaram horrorizados com as suas mãos enroladas em grossos cabelos negros. No entanto, ele não tinha vergonha deles e os usava com muitos anéis de ouro e pedras preciosas. Todos na cidade o odiavam, mas muitos acabaram se rendendo aos seus golpes para pagar as dívidas. Todos os dias, as pessoas que passavam diante de seu negócio murmuravam contra ele. Espero que um dia sua mão seque. No entanto, ele e a sua esposa lá dentro riram dessas maldições enquanto exibiam as moedas que haviam ganhado. Alguns anos depois, o credor faleceu. Sua esposa comprou o caixão mais barato que conseguiu encontrar e saiu da cidade com dinheiro. Ninguém compareceu ao funeral. Apenas o padre que oficiou sua cerimônia e o responsável pelo cemitério. À meia-noite do dia do seu enterro, algo começou a sair da sepultura. Era uma mão negra, peluda e cheia de joias. Ele rastejou no chão e saiu às ruas semeando o terror entre os que caminhavam. A mão rastejou até os seus rostos como uma aranha e cravou os dedos em seus olhos até que estivessem fora de suas órbitas. Então, ele os estrangulou até a morte. As vítimas caíram no chão com expressões de terror e pescoços roxos. Horas depois, a mão voltou ao túmulo para descansar com o resto do cadáver. Mas não seria a última vez que ele sairia. Disse ainda que se caminhar de madrugada pela bela cidade de Puebla, corre o risco de esbarrar com o La Mano Pachona. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!